Olá, abençoada quarta-feira pra você. No evangelho de hoje, Jesus vê atrás de si uma mulher cananeia, portanto, não era do povo de Israel, não era daqueles que seguiam a religião judaica, não é? E ela grita, Jesus, tem compaixão de mim. Minha filha está atormentada pelo maligno e está doente. É interessante que os discípulos querem fazê-la calar. E Jesus, eu imagino, num tom sutil, não de ironia, mas querendo provocar os discípulos, diz, olha, não fica bem. Tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus faz isso, mas ele sabia da fé daquela mulher. Ele quer que ela, por sua fé, ensine aos discípulos. E com o que ela diz, ela toca o coração de todos os que estão ao redor. Os cachorrinhos caem das migalhas da mesa do seu dono. Jesus quer nos provocar também a mesma fé autêntica, a pedirmos, a insistirmos, não apenas por nós, como fizeram os santos, a pedir por aqueles que nós amamos, sabedores de que Deus é maior do que nossas necessidades e fraquezas. Sempre vai além em suas bênçãos, além daquilo que nós pedimos. Amém.